Acordo feito a quatro mãos no Flamengo. Vamos falar sobre isso. Tem negócio que ninguém esperava fechado nessa quinta-feira no Flamengo e várias outras notícias. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Ombro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tô soltando vídeo da tarde. Mais tarde, tá, galera? Que eu voltei aí no bate-volta não, né? Acabou o jogo lá do Palmeiras. Já peguei o carro, já voltei, gravei no dedo do carro. Cheguei aqui, editei um monte de coisa. Pra soltar nas redes. Fui dormir a oito, nove horas da manhã. Então me desculpa aí, tá, gente? Mas eu precisava descansar mesmo. Tava bem cansado, tá, pessoal? Mas peço desculpas aí pra todo mundo. O Wesley, lateral direito do Flamengo, teve o seu carro roubado na madrugada dessa quinta-feira, dia oito, na cidade do Rio de Janeiro. Nos stories, o Instagram, o Instagram do jogador. O jogador de 21 anos publicou uma foto do veículo e informou o local do ocorrido. E aconteceu em bom sucesso próximo a uma rede de McDonald's, galera. O carro dele é da marca BMW. Muito provavelmente ele devia estar saindo ali do aeroporto. O Flamengo chegou na cidade do Rio de Janeiro por volta das 15h para as 3h da manhã, né? E aí vão os familiares, vai lá o pessoal buscar os jogadores no aeroporto. Um carrão desse, né, merecido. Ele batalhou pra conquistar esse carro. Ele não tem culpa de nada. É a violência, infelizmente, que a gente vive aqui na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades também. Espero que o Wesley recupere o carro. Ah, mas ele joga mal. Não, isso aí é outra coisa, tá, gente? Não vamos confundir as coisas, tá? Não vamos confundir as coisas. Que ele recupere o carro e ainda bem que não aconteceu nada de grave com ele. Que a integridade física dele está mantida. Diogo Lemos, vice-presidente de gabinete do Flamengo, reclamou do tratamento da Polícia Militar de São Paulo com a torcida do Flamengo no Alias Parque e mencionou a má vontade dos policiais. E o Diogo Lemos falou. Menos mal que alguns defensores do manto de nossas torcidas mantiveram a posição e a segurança dos demais. O que poderia ter sido uma grande tragédia foi amenizado pela disposição dessa galera. Sem citar nomes, deixo aqui meu reconhecimento. A torcida do Flamengo estará sempre presente em qualquer canto do país ou do mundo e deve ser respeitada. Fica aqui o repúdio ao ocorrido e a esperança de que isso não se repita. A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras deve ficar dentro das quatro linhas e cabe ao poder público garantir a segurança do espetáculo. Agora vê. O torcedor organizado do Flamengo que tem disposição tem que estar lá para defender a torcida. Por quê? Porque as autoridades de São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo, é extremamente competente. Tinham idosos lá. Tinham senhores tentando pular a catraca para voltar para o estádio porque a torcida do Palmeiras fez uma emboscada para a torcida do Flamengo. Eles são extremamente competentes. Gente, vocês podem falar o que for da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas o BEP, essa galera quando vem de São Paulo, quando vem de Minas, quando vem de qualquer lugar, eles sempre são protegidos por um aparato de segurança bizarro aqui no Estado do Rio de Janeiro. O Maracanã é um resort. Eles não passam perrengue nenhum agora torcendo quando vai lá. É uma loucura. É uma loucura. E isso precisa ser revisto para os próximos jogos do Flamengo. E, ó, não adianta jogar sujeira para debaixo do tapete apelar para o Ministério Público para ter jogo de torcida única, não. Porque se tiver jogo de torcida única aí, vai ser torcida única também, né, aqui no estádio do Maracanã. Mas vamos lá. Cara, a imprensa de São Paulo é... Não toda a imprensa de São Paulo é bizarra. Vamos ler aqui. Miri Lacombe, a postagem dela do UOL. Palmeiras sai grandão e Flamengo pequenininho. Calma aí, calma aí, calma aí. O Flamengo jogou a covardade ontem. Jogou a covardade. O Flamengo mereceu passar? Mereceu. Porque o Flamengo amassou no primeiro jogo. É um jogo de 180 minutos. Era para o Flamengo ter saído com 4-5 do Maracanã. O que o Palmeiras fez no Allianz Parque foi alçar bolas na área. Joga na área e vão vendo o que vai dar. Nada mais que isso. O Flamengo se abdicou de jogar futebol. Agora enalteceu uma atuação do Palmeiras como se fosse uma coisa... Isso não existiu. Isso é falácia. O Palmeiras só se aproveitou do ponto fraco do Flamengo que é as bolas aéreas e que o Tite não corrige e é culpado por isso. Independente... Ah, é o filho dele que cuida. Independente, ele é o treinador, ele é o chefe. Ele é o capitão do barco. E o seu barco vai afundar, Tite, se você não corrigir essa situação. Após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo se representou no CT Nindurubu ali por volta das 3 horas da tarde. Os atletas que iniciaram a partida como titulares fizeram um trabalho natural regenerativo na academia e quem não começou como titular fez o trabalho com o Tite e toda a sua comissão técnica de forma natural, de forma normal. Normalmente, tem treino amanhã também na sexta, tem treino no sábado e na quarta-feira o Flamengo volta a enfrentar a equipe do Palmeiras no estádio do Maracanã. O Palmeiras que deve ter mais dois desfalques para enfrentar o Flamengo. Mike e Felipe Anderson serão reavaliados na sexta-feira amanhã por conta de lesões sofridas no jogo contra o Flamengo ontem. Sendo assim, os atletas ainda não têm presença garantida na partida entre o Flamengo e o Palmeiras do próximo domingo, dia 11 de agosto, às 16 horas, no Maracanã, partida essa válida pelo Campeonato Brasileiro e depois, no meio da semana, no outro meio de semana, daqui a uma semana, Flamengo enfrenta a equipe do Bolívar no estádio do Maracanã, jogo dificílimo, assim, o Flamengo tem que amassar, o Flamengo tem que meter 3-4, porque senão nós vamos com um placar muito perigoso para a La Paz e na Bolívia. Muito perigoso e lá o bicho pega e a mãe não vê. Porque é uma falta de oxigênio bizarro, eu já fui, vou de novo, mas é algo bizarro. Flamengo não ficava dois jogos seguidos sem marcar gols desde setembro de 2023, quando a equipe era comandada pelo argentino Jorge Sampaoli. O fato é inédito na passagem de Tite pelo Flamengo e ocorreu nos últimos dois jogos do Flamengo, quando o Flamengo enfrentou o São Paulo fora de casa e quando o Flamengo enfrentou o Palmeiras agora e perdeu por 1x0, mas mesmo assim assegurou a vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Então tem coisa disso também, Flamengo tem que ser um time agressivo, Flamengo tem que marcar pressão, Flamengo tem que marcar gols nos seus adversários. Alto nível, Flamengo avança pela oitava vez consecutiva para as quartas de final da Copa do Brasil. Nos 27 duelos pelas oitavas da competição, o Flamengo tem agora 24 classificações e apenas 3 eliminações. Nenhum outro clube do país tem um índice tão bom como nessa fase quanto o Flamengo, que é cerca de 89% de certeza do Flamengo avançar às quartas de final. Eu diria para você que por mais que o Cruzeiro tenha 6 títulos da Copa do Brasil, o Flamengo tenha 4, o Flamengo tem, se não me falha a memória, 8, 9 finais de Copa do Brasil. É um clube que tem muita tradição, acho que é o que tem mais tradição nessa competição, sempre avança, sempre chegando aí nas finais, mas, para mim, de longe, não é um torneio mais importante da temporada. Para mim, o brasileiro está um patamar acima e a Copa Libertadores da América mais acima ainda, sobretudo com o fato de que o Flamengo pode se tornar de forma isolada o brasileiro com mais conquistas na Libertadores da história do futebol brasileiro, né? Então, isso aí, para mim, pesa demais, então o Flamengo tem que priorizar a Libertadores, campeonato brasileiro e, para mim, depois de ali é a Copa do Brasil. Não tem que ignorar a Copa do Brasil, mas tem que ali também priorizar. Na vida, meu amigo, você não faz nada se você não priorizar. Se você tentar abraçar o mundo, você vai se verrar. Disso você pode ter a certeza. Disso você pode ter a completa certeza. Não é abandonar, mas é prioridade. Quando esses caras chegam, eu não sou mentiroso, quando esses caras chegam e falam que querem ganhar tudo, eles estão mentindo, porque vai chegar no brasileiro e eles vão poupar. Olha o que eu estou falando para vocês. O Bolívar abriu a venda de ingressos para o duelo com o Flamengo no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A compra acontece pelo site socio.clubbolivar.com. O Bolívar não especifica o setor visitante. O setor norte custa em torno de 120 bolivianos, que dá mais ou menos R$ 97,00. E o setor sul custa 80 bolivianos, que dá mais ou menos R$ 64,00. O duelo da volta acontece no próximo dia 22 de agosto, galera. Jogo importantíssimo. Libertadores, mata-mata, altitude, catimba. Vilmar Roldan vai apitar o primeiro jogo. Péssimo hábito. Deixa a pancada jambrolhar. sempre tem um histórico de prejudicar o Flamengo, mas isso é Copa Libertadores da América. Não tem jeito. O Flamengo precisa dar uma pancadinha no Bolívar já no primeiro jogo. Os ingressos para a partida do Maracanã entre o Flamengo e o Bolívar já estão todos esgotados para a torcida do Flamengo. Você vê que o torcedor do Flamengo dá uma importância maior à Libertadores. Isso aí é fato. O torcedor quer a Libertadores. É muito legal vencer a Libertadores, ainda mais em solo argentino, como vai ser a decisão desse ano de 2024. O próximo compromisso do Flamengo vai ser no domingo contra o Palmeiras. E para essa partida, nenhum setor possui baixa disponibilidade e não tem nenhum esgotado ainda. O setor norte está sendo vendido a R$120,00. O setor sul, R$120,00. O setor leste superior, R$120,00. Leste inferior, R$200,00. O oeste inferior, R$240,00. E Maracanã tem aquele bufezinho cachorro-quente, R$800,00. desmingar o que você deve pagar no ingresso. Vai lembrar que domingo é dia dos pais. Então pode ser que muita gente também não vai ao estádio porque vai ficar com o pai, vai ver o pai no Arrubro Negro, então está afim de ficar em casa, fazer aquele almoção, aquele churrascão. Então deve ser por isso também essa baixa demanda. Mas é uma partida importantíssima para o Flamengo sair com a vitória para se afastar ainda mais do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e somar pontos para colar no Botafogo até porque daqui a pouquinho Flamengo pega o Botafogo. Tem Flamengo e Botafogo também que tem que se ligar entre os jogos contra a equipe do Bolívar. Então tem que ficar ligado nessa situação. Beleza? Vamos lá, pessoal. CBF define árbitro para Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e quem vai apitar é o Wilton Pereira Sampaio. Cara, falo um negócio aqui para vocês. Eu não morro de amores pelo Wilton Pereira Sampaio, mas não é o pior para todo mundo, não. Tá? Dos que a gente tem aqui no Brasil é um dos menos piores. Para mim é menos pior até que o Daronco. Daronco para mim é terrível. Apita falta toda hora. Vai ter bom o Flamengo que apitou falta, mas prejudicou o Flamengo. Na hora que é para apitar um braço, claro, né? Já tem o Simon já falou que foi pênalti, a Renata Ruel já falou que foi pênalti, o único que falou que não foi pênalti foi o Paulo Sérgio Oliveira da Rede Globo, né? Mas aí não marca. Mas aí é o VAR também, né? O senhor Wagner Rio Ei, né? Vamos dar nomes aos bois aqui. Wagner Rio Ei não chamou o Daronco para o VAR para marcar o pênalti para o Flamengo. Mauro César Pereira comentou sobre a Selema envolvendo o governador do estado do Rio de Janeiro ontem no Allianz Parque. Segundo ele, foi apurado que Cláudio Castro era convidado da presidência do Flamengo. Ou seja, o presidente Rodolfo Landim que convidou o governador para ir ao Allianz Parque. Aí deu aquela loucura toda, se lança no Palmeiras barrando o Marcos Braz junto com o governador dizendo que não poderia passar por ali porque ali ia passar jogador e depois voltou atrás. Aí o pessoal pô, o Braz está fazendo campanha política. Uma loucura que soa. André Sombar, o diretor de futebol do Palmeiras, batendo boca com o pessoal da CBF. Uma loucura, rapaz. Sempre os nervos à flor da pele aí nas partidas entre o Flamengo e o Palmeiras. Léo Pereira, Fabrício Bruna, Ayrton Lucas, Gerson, Cebolinha e Pedro do Flamengo estavam na pré-lista de Dorival Júnior para a Copa América disputada entre os dias 20 e 14 de julho nesse ano nos Estados Unidos. e o Dorival vem assistindo partidas do Flamengo e está de olho ali em diversos atletas do Flamengo para convocar, para disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo nos Estados Unidos em 2026. Então, além dos uruguaios, além do pulgar, devem ser convocados outros jogadores do Flamengo aí que certamente vai prejudicar o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não como prejudicou a Copa América, mas vai dar, lógico, aquela prejudicada. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, a Atalanta da Itália realizou uma consulta ao Flamengo pela contratação do lateral direito com o Wesley. Segundo fontes, houve apenas uma sondagem e nenhuma proposta foi feita. O Wesley renovou recentemente o contrato com o Flamengo até 2028 com uma multa recisória na casa dos incríveis 200 milhões de euros. 1 bilhão e 100 milhões de reais na cotação atual. Na minha humilde opinião totalmente errada essa situação, uma multa enorme não sei pra quê. O Wesley foi bem naquele período que o Flamengo mais precisou dele da Copa América, mas não vem bem agora, sobretudo no quesito marcação. Ele tomou a caneta do Ferreirinha no jogo contra o São Paulo, aí entrou ontem e tomou chapéu do jogador do Palmeiras, então é muita coisa a ser revista aí nessa lateral direita do Flamengo e se eu sou o Flamengo tem que fazer investimento sim na lateral direita. Flamengo convoca conselho para votar garantir esse terreno subir de preço. Além da garantia de 48 milhões da XP, Banco XP, o Grupo XP, o conselho votará acordo com o patrocinador máster do Flamengo que renderá 82 milhões de reais que podem ajudar o Flamengo a financiar o seu estádio, minha galera. Então o Flamengo já está ligado que o terreno do estádio do gasômetro pode subir, a justiça determinou uma perícia, já convocou o engenheiro para determinar o valor do terreno, deve subir para finalizar esse embrólio jurídico entre Flamengo, Prefeitura e também Caixa Econômica Federal. Em entrevista ao portal Mundo Rubro Negro, Marcos Bodim, vice-presidente de patrimônio do Flamengo, falou o seguinte sobre o estádio. O próprio Landim já falou de ter 15 mil de um lado e 9 mil do outro. O gol bem popular, 9 mil atrás do outro gol. Tudo focado na torcida do Flamengo. Se você fala de 70, 80 mil lugares, um terço do estádio, com certeza, ele afirma, será popular, será de valor popular, para chamar aquele povão para o estádio. Espero que isso realmente seja verdade, porque ele faz muita falta. Tem que ver a questão da acústica do estádio para ter uma acústica bem bacana para o grito do torcedor do Flamengo entoar, para não ser igual lá na Arena The Voice, lá que estão botando microfone na arena, aquela coisa toda lá, para dizer que está alto, porque a acústica lá é terrível. Os quatro pré-candidatos à presidência do Flamengo nas eleições desse ano foram procurados pelo Jorão Globo para responder a respeito da renovação de Gabigol. Rodrigo dos Jabrãs apoia o que a atual gestão já está fazendo, manter a proposta e ver se ele renova por um ano. Varim Vasconcelos também pretende manter a atual oferta, mas conversaria primeiro com Gabriel para entender se ele estaria comprometido e após isso proporia um contrato mais longo. Maurício Gomes de Matos deixaria a decisão para o time de profissionais que ele designar para comandar o futebol e o BAP não respondeu sobre essa situação. Gabriel Barbosa se envolveu em mais uma polêmica quando ele pega a camisa do Palmeiras e balança após a classificação do Flamengo no Allianz Parque e ele respondeu essa situação no Twitter e falou tudo é forma que vocês veem e vocês estão escolhendo o lado da chatice. Putz que partiu, pontz que partiu, escreveu Gabriel Barbosa, o Corinthians tem desejo de antecipar a compra de Hugo Souza goreiro que pertence ao Flamengo. O clube já movimenta para exercer a opção de compra de 4, 5 milhões de reais mais ou menos por 50% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos aponta o Lucas Muzetti do Allsport para lembrar que o Hugo Leneca catou dois pênaltes se não me engano ontem na classificação do Corinthians estava voltando de viagem de São Paulo. Mais um jogador do Flamengo pode pintar no Leixões. O clube português fez uma proposta ao Flamengo para contar com o atacante Tiaguinho que está emprestado ao 13. A forma do Leixões é de empréstimo até maio com opção de compra de 400 mil euros por 70%. mas se o Flamengo aceitar como é que fica o 13? O Flamengo colocou uma cláusula que obriga o clube de Campina Grande a liberar o Tiaguinho caso o Rubro Negro aceite uma oferta do exterior para negociar o atacante e informação do Veneca de Campina Grande e você que está aí daquela moral de sempre se inscreva no canal aciona o sinodificação deixa o teu like tamo junto salvações negras de Campina Grande Obrigado.